Foi prorrogado para o dia 15 de maio o prazo para os municípios confirmarem interesse em receber trabalhadores em saúde, bolsistas do Provab, o programa de valorização do profissional da atenção básica. Lançado em dezembro do ano passado, o Provab incentiva médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas a atuarem na atenção básica de áreas de extrema pobreza das regiões metropolitanas.